salve salve rapaziada tranquilos mano eu fiz um vídeo aí dos dos melhores momentos engraçado aí e dos troll mano porque se fosse pra juntar tudo velho ia dar um vídeo de três horas mano aí já deu quase uma hora já mano então é isso só peguei só peguei as partes mais engraçada e coloquei mano aproveita aí pega pipoca chama família senta no sofá com a agulha tá engraçado mano tamo junto é nóis feliz ano novo valeu falou e fui cabeça de ovo e aí a a a a a a a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 2,000 anos depois Não! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 HELP ME A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?